Música Cordeia e saudação, está no ar a tela informativa, o essencial de atualidade local na Paco TV. Música Vamos, já sintem-se informativa, o edil do município de Chiuri, efetou uma visita amigável ao Conselho Otárquico de Nakala Porto. Numa altura em que o Conselho Otárquico de Nakala encontra-se sismático e, a se informar das suas realizações, sobretudo dos seus sucessos e insucessos vividos no seio dos munícipes, Raul Noventi teve uma visita do seu homólogo Alicor Antunha, presidente do Conselho Otárquico do Distrito de Chiuri, nesta segunda-feira, 12 de abril. Alicor Antunha estava acompanhado por uma parte do seu elenco, onde visitaram algumas artérias do município de Nakala, com escala maior estrada de 7 km da zona do Kwanza, onde três dos quais estão sendo perfeccionados. O maior mercado do Juma e a maior vala do Mocone, que quando chove, deixa uma enorme preocupação no seio dos nakalenses. Alicor Antunha falou às nossas câmeras, deixando o seu parecer. Essas coisas aprendem de um ao outro, e nós, a partir daqui, para ver se somos capazes também de aprender aquilo que está acontecendo aqui em Nakala. No outro lado, para o edil de Nakala, Raul Noventi, a estrada não é um problema. O maior problema são as drenagens, pelo facto de Nakala ter solo arrenoso. Está interditada a estrada N12 do troço entre o distrito de Nakala Porto e Monapo. As intensas enxurradas que estão a fustigar a região nos últimos dias interrompeu a circulação de veículos na Zona Econômica Especial de Nakala, devido ao corte da estrada, que aconteceu na tarde desta quarta-feira 14, na N12, a cerca de 10 km do troço entre o distrito de Nakala Porto e Monapo, concretamente na zona de Micolene, quando um caminhão carregado de feijão com destino a Nakala tombou através do desabamento da terra da parte da ponteca, deixando a via intransitável. Durante o acidente, não foi registro de morte. A nossa equipa de reportagem esteve presente nas primeiras horas de hoje para apurar a veracidade dos factos do acidente. Estou aqui desde ontem. Desde ontem que aconteceu isso? Sim. E qual era o destino? O meu destino é de Nakala. Nakala Porto. Sim, eu vou sair da ilha, voar Nakala. Ok. E aqui não tem como? Uma vez que a via não será organizada agora, então como é que vai fazer? Vai ficar aqui mais... Quanto tempo? Por que não usa outra via alternativa de Mussourinho? A via alternativa de Mussourinho é mais tarde. Mas aqui para Mussourinho é mais baixo e como? Também o tempo. Esse é o voto. Não temos como. A estrada também está péssima. Sim. Tu é que deste ontem, H6? Então quer dizer que o senhor dormiu aqui? Dormi aqui. Mas como? Epá, a estrada está estragada. E qual é o plano de hoje? O plano de hoje é para voltar a Nampula. Então isso tudo indica que os passageiros que estavam saindo de Nampula Nakala ontem ficaram aqui e tomaram outro rumo para Nakala. É isso mesmo. E hoje é para o regresso na Nampula. É isso mesmo. Tem algo a dizer sobre tudo o que aconteceu? É complicado. É complicado? Ah, por causa desse ponto que se partiu aí. Ok. Então como é que conseguiu passar ali? Esse carro... Estão fazendo baldeação. Baldeação. Outro carro do outro lado, outro carro do outro lado. Ok. E como cidadão, o que tem a dizer sobre tudo isso que aconteceu? Epá, o que eu posso dizer é só os que podem alinhar para fazer rápido. Eu acredito que o meu carro tem full time. Então já quando liguei o full time, o gajo tentou passar ali sem problemas nenhum. Então usou uma via alternativa? Sim, sim, sim. Mesmo no local onde isso aconteceu? Sim. E o que recomenda, o que tem a dizer para as outras pessoas, os outros automobilistas? O que eu... Que sente a mesma sorte? Sim, sim. A primeira coisa que eu vou falar para os outros meus colegas, apelo que aquele sítio não pode exagerar um carro que não tem full time, porque aquele sítio é um sítio muito complicado. Então eu acredito que eles quando quererem exagerar naquele sítio, podem parar por ali. Ok. Quais são os passos a seguir agora? Para não ser, para o nosso governo, estou aqui desde ontem há 16 horas. Estou aqui de Pemba, carreguei feijão boelho, então, para a hora das 16. Então, aquele meu colega me ultrapassou, estava como estava carregado. Seja eu o alvo, mas, graças a Deus, não fui eu, foi outra pessoa. Não aconteceu uma hora de sol, aquela tela dele que entrou ali. E daí a cabeça passou, graças a Deus. Situação meiramente complicada. O governo de Nampula enviará esforços para o reestabelecimento da via num prazo de uma semana. O secretário de Estado da província de Nampula, Meteor Resti Gondola, acompanhado com uma equipa técnica de trabalho, esteve presente no local do acidente, na manhã de hoje, 15 de abril, para presenciar dos danos e criação de possíveis mecanismos para o reestabelecimento da via o mais breve possível. Infelizmente, ontem tivemos ocorrência de chuvas bastante intensas e estas chuvas acabaram afetando e interrompendo o nosso tráfego. Daqui, assim que tomamos conhecimento, o que nós fizemos foi destacar uma equipa que pudesse fazer o prévio levantamento. Esta equipa, ontem, não foi possível assegurar o trabalho, porque estava ainda com uma bastante intensidade de água, hoje era preciso fazer um levantamento mais detalhado. Hoje, temos a equipa já posicionada, existe já uma prévia avaliação e temos estado a trabalhar com os especialistas de área por forma a encontrar uma solução para esta situação. É importante referir que, para nós, devemos, como princípio, procurar que se possa restabelecer o funcionamento desta estrada o mais urgente possível, tendo em conta a situação estratégica que ela se apresenta, tendo em conta que esta estrada acaba alimentando a nossa província de Nampula a partir do porto de Nacala, tanto na importação de bens, bem como nos seus equipamentos, mas também ela tem os seus efeitos para as províncias de Cabo Delgado, de Aça e Zambésia. Segundo Mete Gondola, o governo, em coordenação com especialistas, vai enviar esforços na reposição imediata da via para a transitabilidade num período de uma semana e assegura que o governo vai garantir a proteção do local. Da indicação que temos do trabalho com os especialistas, em princípio, pretendemos dentro de, no máximo de uma semana, conseguir restabelecer o tráfego. É verdade que vamos fazer todo o esforço para fazer o menos tempo possível, mas estabelecemos como meta o período máximo de trabalho a ocorrer, portanto, uma semana. As águas, estas afetaram, não afetaram o aqueduto. A intensidade das chuvas fez com que houvesse pressão e pressão de modificação de berras, modificação de uma série de componentes que retiraram o circuito normal de circulação das águas. E este circuito fez com que a pressão não estivesse apenas sobre os aquedutos, mas também de uma outra parte, que, infelizmente, foi corroendo por baixo. E com a passagem, tanto com o alto peso que se sentiu do caminhão, acabou a composta de sedento. O que vamos, então, fazer é tomar esta opção de intervenção pontual, com enchimento e nivelamento, e que, em princípio, com esta solução, já poder-se-á circular com normalidade. A única questão é que vamos encontrar um melhor período para fazer intervenção definitiva. É importante também para nós, nesta fase, assegurar que o desvio, que a via alternativa que foi identificada, tenha condições para poder assegurar a circulação. É verdade que, com as chuvas, com a intensidade das chuvas, também esta via alternativa, primeiro, mostra-se bastante longa, segundo, também existem desafios em relação à natureza dos cenários que existem neste momento. Olhando a intervenção pontual, que é para assegurar que não afetemos a circulação de meios, neste momento, sobretudo, por causa do processo de comercialização agrícola, mas, por outro lado, que tenhamos que fazer um orçamento que, nessa altura de intervenção definitiva, teremos que fazer primeiro o desvio e, depois, fazer um raio de atitude que seja maior para o escoamento pesado. Portanto, aguardemos serenamente o trabalho dos especialistas. O importante é que a equipa já está no terreno, os especialistas já estão a trabalhar, a componente administrativa que deveria ser acautelada já foi acionada e, do nosso lado, todas as condições estão criadas. Mas, temos que fazer o trabalho de forma sólida, para que não possamos ter novas interrupções nos próximos tempos, sobretudo, pelo momento que nós vamos viver nos próximos dias de circulação de bens e serviços. Está tudo dito na tela informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local na Paco TV. Continuação de uma última noite e, aos irmãos muçulmanos, feliz Ramadano. Fique bem. Até lá.